e vamos ver se vai ser íntegro quem não adivinhar pode dar um like aí para mim ó puxa aqui puxa ali ó se você não adivinhar seja honesto com você mesmo dá um like para mim ó puxa lá puxa lá ó aí faz uma roda aqui oita lasqueira agora já dá para saber né aí tá aí ficou próprio contornete aí você puxa aqui uma arte eu não sei